Bom dia pessoal, bom dia aqui, porque ainda é 8 horas da manhã, 9 horas Cafézinho, que bom pessoal, recebi aqui ontem, só deu tempo de fazer aqui tutorialzinho, né, básico É hoje, né, e rapidinho é só para demonstrar mesmo, nem tutorial vou fazer não, porque já há vários Tutoriais aí no Youtube aí, mas eu resolvi fazer só para mostrar mesmo que chegou todo Direitinho, certo, o multímetro da Ning, o Q1, tá conhecido que só o bichinho, aí eu Resolvi comprar um também para acrescentar ali ao meu estoquezinho dos meus multímetros Tem um ali, vocês podem ver aí, né, o analógico, capacímetro e dois digitais, eu tenho um da Victor, o VC890D e tem um Ikari, o HM2030, são meus xodosos Esse aqui, eu creio que vai entrar também, mas vamos lá, para o vídeo não ficar muito longo, né, e aqui eu já abri, já antecipei já umas coisinhas, certo pessoal, é, só para ter mesmo mais agilidade aqui para a gente não demorar muito, vou só fazer a demonstração mesmo, bom, recebi nessa embalagem mesmo aqui, né, você pode ver essa bolsinha, bom, para você fechar, ele fica guardadinho, tudo bem, é, ele vem dentro de um saco plástico preto, na etiqueta lá, do chinês lá, né, eu já ouvi, eu ouvi caso aí do, do, do colega dizer que o dele, uma vez, é, devido a esse, essa embalagem dele, rachou, rachou aqui, né, rachou só, não foi o display, foi só o, esse acrílicozinho aqui que protege, certo, realmente é mesmo, é, o pessoal devia ter mais um pouquinho de consideração e colocar numa caixinha, né, para tudo numa caixinha era melhor, mas vamos lá, tem o multímetro, já coloquei as pilhas, vou deixar ele aqui de lado, aqui, é um cabinho, esse cabinho aqui, é, é, como já vem no próprio multímetro, no próprio kit, eu comprei ele no caso com, com, com esse kit aqui, né, é, de boa qualidade, não vamos dizer que a qualidade é ótima, não, mas é de boa qualidade, dá para usar, beleza, vamos encostar ele aqui, vem, um, é, medidor de temperatura, né, termostato, termostato, se não me engano, termopédio, sei lá, termostato mesmo, é um termostato aqui na ponta, né, na ponta aqui, beleza, vem esse aqui, aqui, que é útil, né, manual, todo mundo aí já viu, acho que já tem vídeo aí falando, então não vou entrar no, não vou entrar nesse assunto não, não vou entrar em explicar o manual não, aqui ó, as contagens, é, a Corrace, é, que a tolerância máxima e mínima, mais ou menos 5%, é muito bom esse aparelho, as, as escalas, na, nas contagens e a tolerância em cada uma delas, muito bom, tem uma precisão ótima, precisão muito boa mesmo, estava até vendo aqui, muito boa mesmo a precisão, viu, um ótimo custo-benefício pessoal, vamos deixar isso aqui de lado, aí vem isso aqui também, né, mais uma ponteira, no caso aqui, deixa eu tirar aqui, tá aqui, no caso, mais um cabo, esse cabo aqui eu já andei até colocando, no caso, as ponteiras, que você consegue, né, desroscar aqui, ó, e tirar, certo, aí desrosca e tira, muito bom isso aqui, esse cabo aqui eu achei bom, vai ser de excelente utilidade, né, você pode, essa no caso aqui, as pontas para ir lá para o multímetro, aí você vem, ele vem com essas garras de jacaré, né, garrinha de jacaré, beleza, em dois, dois pares, ó, né, vem também, é, essas, essas garrinhas aqui, esses terminaizinhos aqui, né, você pode ver aí, ó, muito bom, vem mais duas e as ponteirinhas assim, né, de multímetro, mutinho, deixa eu focar aqui, aqui, assim tá meio bom, pronto, aí, ó, né, as ponteirinhas de multímetro, beleza, muito bom, gostei disso aqui, você vem, pega outra ponta aqui já, enrosca aqui direto, ó, essa mão na roda, pronto, enroscou aqui, ó, isoladinha, né, pega outra aqui, ó, muito bom, pode testar capacitor, então, maravilha, né, vamos lá, vou até, eu não vou testar com, com esse aqui, esse aqui eu já achei um pouco mais fraco, né, um pouco mais fraco, olha aí, tamanhozinho, né, mais fraco, isso aqui sai, né, um desisolante, né, você tira e bota, aí, olha lá, deixa só a pontinha aqui, você pode ver que tem só a pontinha aqui, ó, do teste, né, melhor, pra às vezes você vai testar alguma coisa, não escapar e dar um curto, uma fraca, eu não vou usar isso por enquanto, pessoal, não vou usar isso, vou guardar ele aqui, vamos usar esse aqui, já, aí, no caso, ainda tem esse aqui, ó, né, que é separado, já vem outras ponteiras, ó, duas, ah, não, isso aqui já é com a ponteira, só, pra você enroscar lá, né, no caso aqui vem ponteira aqui, né, mais duas pra você usar independentemente, muito bom, muito bom mesmo, né, vai guardar isso aqui, ele fora aqui do saco, ele pode oxidar, deixar aqui dentro do saco mesmo, né, deixar dentro do saco aqui, beleza, deixa o grudou aqui, né, deixa aí, pronto, vou encostar aqui, pessoal, vou usar aquelas pontas ali mesmo, quase carro de jacaré, deixar aqui, deixa eu encostar ele aqui, pra ver, pra gente ver aqui o dito cujo, pronto aqui, pessoal, gostei muito, gostei bastante, pequeno, quase cabe na mão, ó, né, robusto, pezinho, pesado, ele, pesado, não sei se é só da caixa, coisa, já coloquei as pilhas, aí tem essa abazinha aqui, né, você deixa ele em pézinho, vou pegar aqui as pontas, vou provar, esse cabo aqui, eu já gostei dele, porque ele é um pouco mais grosso, bem flexível, também, vamos lá, positivo, positivo, negativo, negativo, no ponto, né, vai bem pra cá, acho que dá pra pegar bem, vou até já inaugurar ele, esses dois Playstation 2 aqui, que eu acabei de receber do cliente, vou testar, começar a usar ele, pra ver se realmente ele vai, suprir o que eu preciso, bom pessoal, tem um capacitorzinho aqui, umas coisinhas já, só pra gente fazer uma medição rápida, e ver a precisão dele, certo, vamos usar essas garras de jacaré mesmo, é melhor, deixa eu dar uma rochada aqui, porque ele tá frouxo, pronto, chegou aqui, não precisa acorchar muito não, tá bom, vamos ligar aqui, pronto, aqui na casa assim que a gente liga, ele já vem na escala de DCV, DCV, aí ele tá em milivolts, a gente pode mudar aqui, no caso ele tá automático, ele vai identificar automaticamente a tensão de saída, certo, e demora um pouquinho, contagem, você pode vir, eu acho que aqui no range, range, e colocar manual, é, não me engano, você vem e coloca manual, aí aparece manual aqui, certo, aqui no range, né, você vem de novo, aí você nota que muda o traço, ó, muda a vírgula lá, né, as voltagens, as casas, milivolts, né, e a voltagem, certo, é tipo aqui, vamos supor, é aquela escalada dos outros multimedios, tem teste que é 750 volts, aí, tem teste que você quer medir até 20 volts, aqui, entendeu, aí milivolts, que é 2 volts pra baixo, ou 3 volts pra baixo, coisa assim, né, você vem e muda aqui, aí está em milivolts, né, tem uma barrinha também aqui, analógica, que é a indicação do, muito, muito legal, esse display dele, o probleminha que eu estava olhando aqui, ele tem um consumozinho, um consumozinho até razoável de pilhas, eu creio que uma pilha dessas, duas pilhas a, né, você colocar aí uma, uma dessas milhózinhas aí da vida aí, que tem, deve durar aí em torno de 100 horas, dependendo do seu uso, né, dependendo do uso da gente, né, certo, fora isso, é, muito bom o aparelho, aqui, aqui, deixa eu mudar aqui, no primeiro botão aqui, como a gente está, andando aqui, a gente vai ter aqui, é, AC, né, a AC, né, a gente pode mudar também, eu creio que, pode deixar manual, né, além dele mostrar aqui, a tensão, ele ainda vai mostrar os heads, essa frequência aqui em cima, né, beleza, é F, que é, se eu não me engano, agora eu me esqueci, não vem o caso, mas é um, o sensor de, de tensão, por, por proximidade, né, por proximidade, então, é o seguinte, a gente vê aqui, e se eu encostar aqui, num fio que esteja passando, pronto galera, esse fio aqui, esse meu fio aqui, ele tem tensão, vamos lá, ele vai, você aproximando, perto da parede, ele vai emitir um sinal sonoro, vamos lá, vou encostar aqui perto do fio, ó, no caso, eu botei bem próximo, acho que é porque o fio é bem isolado, mas ele está apitando, beleza, ó, certo, muito bom, né, isso aqui, para identificar, fios aí, em obras, em coisas que você não tem certeza, é muito bom, é uma função, excelente, né, muito bom, aqui a gente volta, escala DC volt, né, na segunda, segundo botão aqui, nós temos, é, escala de milivolts, de corrente, é, de corrente, tá um pouco doido aqui, mas é porque a gente tem que ajustar, deixar manual, pronto, aí ele vai ao normal, milivolts, tensão, e temos também, AC e DC, né, e aqui temos, é temperatura, que no caso, a gente vai usar, esse, medidor aqui, esse termopar, que a gente chama, termopar, beleza, a gente usa ele, eu não vou demonstrar, porque todo mundo sabe, no caso, ele mostra aqui, a contagem aqui, em graus Fahrenheit, e normal em graus Celsius, beleza, temperatura ambiente aqui, 26 graus, creio que seja isso mesmo, porque está, com muita chuva, beleza, então vamos lá, próxima escala, nós temos diodo, continuidade, é, capacitância, e resistência, mudar aqui, no caso, ele já vem, já em resistência, primeira escala, aqui a gente está em mega ohmos, né, escala muito alta, ele vai até 100 mega, se eu não me engano, é 100 mega, se eu não me engano, ele mede, mede resistores de até 100 mega, mas a gente pode também mudar aqui, né, a gente vê aqui, mega ohmos, né, a gente pode mudar aqui, se quiser medir um resistor mais baixo, porque ele está muito alto, porque ele vai de zero, até 100 mega, 100 mega ohmos, a gente vem aqui no range, na sua tecla do range, e, faz alteração lá para manual, vai de novo, ele sai, e fica só ohmos, ó, só o simbolozinho do ohmos, de novo, deu, deixa eu ver aqui, é, aí K ohmos, escala de K, né, apareceu o Kzinho lá, aqui muda só a vírgula, e, quando a gente quer medir, aí volta lá para o mega ohmos, né, escala de mega, vamos fazer um teste aqui, então, esse resistor aqui, não sei se dá para pegar, pessoal, deixa eu ver, esse, eu acho que, deixa eu ver aqui, está meio escuro também, mas é um resistor, pessoal, de 220K, né, pelas cores aí, vocês já podem identificar aqui, é, vermelho, vermelho e amarelo, certo, 220K, vou pegar aqui, vou colocar aqui, esse, a escala aí, mais alta, né, que é de 100 mega, vamos ver aqui, o que é que ele vai dar, pronto, pessoal, aí, a contagem aí, 221, eu creio que ele vai zerar, zerou, ó, 220K, muito preciso, entendeu, como ele está na escala de mega ohmos, né, a gente pode notar, a escala de mega ohmos, ele vai dar lá, 0,220, mas você vem aqui, ó, no range, muda, né, caso aqui ele já mudou, 0,220, 0,22, ou seja, ele mede, quando ele chegar no 100, vai dar aqui, é tipo 1000, mas não é, é 100 mega ohmos, né, vamos mudar de novo aqui, aqui já é, só resistores baixos, eu creio que até 200, R, 200 ohm, uma coisa assim, vou mudar de novo, né, e, K, pronto, deixa eu tirar aqui, K1, vamos lá, K1, creio que ele também só vai medir no máximo até 200 ou até 100, vamos mudar de novo, mudou só o ponto, pronto, aqui, K1, uma outra escala, 221, aí ele já não apareceu o 0, certo, ele está dando já o 221,6, muito preciso, né, muito preciso mesmo, né, se eu mudar aqui de novo, ele vai lá, porque está em mega ohmos, né, 0,220, de cá, aí já dá mais precisão, porque a gente não tem mais dígito para cá, se tivesse dígito para cá, era melhor ainda, né, vou pegar outro aqui, para a gente ver, medindo perfeitamente, tem outro aqui, né, esse aqui, galera, deixa eu ver, amarelo, violeta e vermelho, 4K7, 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 vamos lá ver aqui, 4K7, né, pessoal, aí, ó, 4, né, aí está muito alto, né, a gente está medindo aí, em, medindo aí na escala de mega ohmos, né, ele vai, precisão maior, porque o resistor é um pouco baixo, então, vamos mudar aqui, para a gente ter uma noção, é, e a precisão do, do valor real, real do resistor, né, vamos mudar aqui, eu vou mudar, aqui tem mega ohmos, tem só ohmos, e tem, vamos lá de novo, pronto, K ohmos, aí a gente tem a precisão, né, 4K7, 4.644K, beleza, muito bom mesmo, muito bom, tá, dentro dos padrão, excelente, vamos aqui, aqui na escala, no caso aqui, pessoal, resistor, é, diodo e continuidade, caso diodo, eu não tenho, não peguei nenhum ainda, e continuidade, mas diodo, todo mundo sabe, e continuidade, eu estou, ele zera, e dá o bip, né, beleza, vamos aqui também, nesse mesmo aqui, ó, capacitância, vamos medir aqui a capacitância dele, tem um capacitor aqui, de, 47, 47 por 100, 47 UF por 100 volts, previamente já descarregado, pessoal, tá, né, vamos botar aqui, 4,7, ele está dando 4,5, 54, 4,540, alguma coisa, né, tá bom, no prego, seja bom, a tolerância aí, tá dentro do padrão, 4,7, e aqui, tá afrouxando aqui, o bicho aqui também, tem esse negócio desse cabo aqui, então, 4,5 UF, 4,7 UF, 4,7 UF, vou pegar outro aqui, de 1,000 por 16, 1,000 por 16, 1,000 por 16, vamos esperar ele dar a contagem, soltar, porque até a gente pegar, já, já altera, né, a precisão, de 1,000, 1,000 por 16, isso daí, a gente já pode, considerar que a, capacidade já está um pouco, baixa, né, 983,8, né, um pouco baixa, deixa eu inverter aqui, agora já, deu uma melhorada, quando eu inverti aqui, 993 UF, beleza, vou pegar esse outro aqui, pessoal, o último, 22 por 250, pronto, tá aqui, rapidinho, 22 por 250, 21.9, 21.9, que as perninhas dele, tá um pouco, aqui, oxidada, deu uma limpada, mas acho que não limpou bem, mas está dentro do padrão, deu, passou, fora isso, pessoal, é, eu gostei muito, particularmente, né, pequenininho, posso até trabalhar com ele, se estiver fazendo, se estiver fazendo, as TVs, eu gosto sempre de estar com a TV aqui aberta, e já contínua, eu tenho, às vezes, eu tenho que tirar dali do meu painelzinho, e botar em cima da TV, mas isso aqui, eu vou deixar ele, soltinho mesmo, é pequeno, eu posso estar com ele, medindo ali, deu, muito bom, é, chegou com 23 dias, não paguei nenhuma taxa, ainda bem, né, é, eu ouvi falar o pessoal aí, comentando desse, esse multímetrozinho, então, eu resolvi comprar um também, para, é, adicionar aqui, é o meu, meu painel aqui, dos multímetros, gostei, né, demorou pouco tempo, para chegar, comprei no, no, comprei na Banggood, né, nunca tinha comprado, não inscrevi lá, e, sempre eu comprava por outro site, comprei deles lá, esse primeiro aparelho aqui, gostei, e, quem se interessar, foi lá, Banggood, certo, é, e adquiriu o seu, eu recomendo, é um bom aparelho, eu fico por aqui, pessoal, até mais, até o próximo vídeo, valeu, até mais galera,